Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra vocês alguns assuntos que você não pode falar de jeito nenhum com a mulher se você quiser realmente seduzi-la. Então, pega papel e caneta e anota a dica de hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou couto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal masculino e eu ajudo você, homem, a se tornar um grande sedutor, um grande conquistador, aquele homem que toda mulher quer ao lado dela, pois é. Então, se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações. Aqui tem vídeo novo dia sim, dia não, não é sempre nessa ordem. Mas, ó, tem shorts também que tem conteúdo pra vocês e agora a partir de... Foi a partir de março, né, a partir de semana passada, começamos com live, né, gente? De segunda a quinta, uma hora da tarde, temos live no Instagram de Tiradúvidas. Então, se você tá precisando de ajuda, Raíssa, me tira uma dúvida. Às vezes você mandou aqui nos comentários, eu não consigo ver. Então, vai participar lá da live pra você bater um papo comigo. Então, segunda a quinta, tá? E sexta-feira aqui no YouTube, todas as sextas-feiras agora tem a Hora da Conquista. A Hora da Conquista é live às 19h aqui no YouTube, ok? Se você precisa de ajuda, diagnóstico, tá? Vou deixar aqui pra vocês também, no primeiro link na descrição do vídeo tem o diagnóstico grátis. É só você entrar e me contar a sua história que eu vou te falar como eu vou te ajudar, certo? Dito isso, então, gente, pra passeio os recados, bora falar quais os assuntos, né, que a gente não pode falar de jeito nenhum, que estraga qualquer sedução, qualquer encontro, qualquer coisa que você estiver fazendo com essa mulher, né? Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso, porque tem gente que não pensa. Aí, chega lá na hora e só fala o que não se deve, tá? Primeira coisa, política e religião. Gente, nunca devemos discutir política e religião, porque isso leva a assuntos com argumentos super difíceis. Isso pode estragar qualquer, qualquer, qualquer date, né? Qualquer coisa que você faça. Às vezes é pessoa de direita, às vezes é pessoa de esquerda. Aí, às vezes, você é de um e a outra é do outro. Aí, isso começa a virar um assunto chato, começa a conversar sobre... Gente, não se deve discutir futebol também, não. Porque vai que, sei lá o quê, essa pessoa torce por um time que você torce por outro. E aí, gente, isso começa a virar uma discussão. Tem gente que leva pro lado pessoal. Então, meu amor, pensa comigo. Melhor não falar do que correr o risco, tá? De colocar tudo a perder. Tudo que você já construiu até o primeiro encontro, segundo, terceiro, quarto encontro, ser destruído por causa de assuntos que não se devem, né? Segunda coisa, gente, falar só de você. Ah, porque eu isso, eu aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando você fala só de você, a mensagem que você passa é que você é egocêntrico pra essa mulher. Não sai se tudo isso também, às vezes, nem tanto é egocêntrico. Porém, fica chato. Eu falo tanto pra vocês, esses encontros é pra você realmente seduzi-la, é pra você conhecer, criar conexão. Estar com a pessoa ali naquele momento, né? Descobrir mais sobre ela pra você usar isso ao seu favor. Então, cuidado, até porque você também tem que despertar mistério, curiosidade. E se você ficar falando só de você, 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 o date, o encontro, né? Ou até mesmo se vocês estiverem falando só por WhatsApp. Isso vai ficar chato, ela vai falar, cara, não consigo nem falar um pouco. Ele nem pergunta, né, sobre mim, o que eu faço, deixa eu fazer. Ele tá falando só dele, 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 dele. Nossa, não tá rolando essa conversa. Então, já fica a dica também. Terceira coisa, gente, questões íntimas dela. Como que você perdeu a grande idade? Com quantos homens você já transou? Gente, isso você não se deve perguntar, tá? Se você, ninguém te contou, eu tô te contando. Passada de um e-mail, cozinha e restaurante, como você diz, o velho ditado, não se deve mexer, tá? Não é um tipo de pergunta que você deve fazer. E qualquer outro tipo de pergunta íntima. Por que ela terminou com o ex? Ou por que, sei lá, o que que ela tenha feito? Essas coisas a gente não se deve perguntar, tá? Isso é pessoal, isso é íntimo. Tenho certeza que ela não quer te responder e também tenho certeza que você, né, não precisa saber, tá? Então, fica aí a dica também. Outra coisa, gente, o outro assunto pra você não falar. Ex. Ex, gente. Ex, se fosse bom, não era ex. Aprenda de uma vez por todas, tá? Ela não é sua psicóloga, sua terapeuta ou qualquer outra coisa pra ficar ouvindo seus problemas de amor. Por que que você terminou? Por que que ela te deixou? Se você estiver sofrendo ainda, nem vai pro date, tá? Porque a chance de você entrar num relacionamento rebote é muito grande. Então, não falar de ex em hipótese alguma. Cuidado, porque sem querer você acaba comparando a pessoa com a outra e não é isso que a gente quer, tá? Então, esquece. Se a partir do momento que você tá saindo com outra pessoa, que você já conseguiu sair um date e alguma coisa do tipo, esquece que você teve ex na sua vida. Se você não curou emocionalmente o seu passado, não saia com pessoas, tá? Não vá pra novos encontros. Ah, mas eu uso isso pra esquecer o passado. Tá errado. Tá fazendo errado. Fica sozinho por um tempo. Quando tiver pronto, tiver esquecido, aí sim você tá pronto pra próximos dates, tá? E aí a próxima, dinheiro, né? Quando você fica falando ou falando de você e até mesmo perguntando. Você pode perguntar pra ela quanto que ela ganha, quais que são as marcas que ela usa, qual que é o carro dela, quanto que for o carro dela. Você não deve fazer esse tipo de pergunta pra ela e muito menos fica falando de você. Quanto que você ganha, quanto, quais são as marcas que você usa, qual que é o seu carro, quanto custou o seu carro, tá? Gente, isso é uma coisa, além de particular, que você não se deve perguntar, é uma coisa que talvez você tá achando que precisa falar sobre isso pra você impressionar essa mulher. Você não precisa impressionar essa mulher, tá? Se você estiver seduzindo ela, a última coisa que você precisa fazer é tentar impressionar por dinheiro, carro, não sei o que, não sei o que. Eu já cansei de falar isso aqui pra vocês. Então, não é pra rolar esse tipo de assunto que toda aquela sedução que você está construindo vai por água abaixo. Eu já te contei o caso que aconteceu comigo, o cara ficar falando o que tinha e deixando de ser babaca. Leva fora mesmo, tá? Não é só eu, são todas as mulheres que concordam comigo, tá? E por último, o último assunto aí que você deve evitar falar, a não ser que essa pessoa já seja sua namorada e ainda assim tem que tomar cuidado, é o compromisso e crianças, por exemplo, Ai, eu quero me casar, eu quero ter filhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cuidado pra você não assustar essa pessoa. Às vezes você até, ah, né, quer saber dos planos, dos sonhos que a pessoa deseja e tudo mais, não é um problema. Só que, cuidado pra você não falar que você quer casar, ter filhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque você pode assustar, pensar, gente, o cara tá desesperado, ele tá doido pra arrumar uma mulher pra casar, eu tô fora, e aí o que ela vai fazer? Vai embora. Então, é isso, anota essas dicas, quando você for com o date, leva isso no bolso pra você não esquecer, não falem sobre esses assuntos, só muito cuidado e você vai ver que vai funcionar, tá? E aí depois você vem aqui me contar, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou já sabe, deixa aquele joinha. Eu estou esperando você amanhã, uma hora da tarde, no meu Instagram, que eu faço live no Instagram e no TikTok, tá? E sexta-feira a gente tem um encontro ao vivo aqui no YouTube, tá bom? Beijo pra vocês, com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí